O mundo tem vivido em cima de tantos pensamentos, de tantas ideias, e já naquela época, a liberdade era algo que as pessoas buscavam, porque em todo o tempo o homem procurou e desejou ser livre. E Jesus diz para aqueles homens que estavam ali, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nenhuma liberdade é liberdade quando não passa por Jesus.